E o Ministério da Saúde lançou novas orientações para o atendimento de pacientes em estado grave com Covid-19. São protocolos para o uso de oxigênio, suporte ventilatório e procedimentos de intubação. As medidas valem para os serviços de saúde público e privado. São orientações para o atendimento a pacientes com quadros graves de Covid-19, como o correto uso de oxigênio e suporte ventilatório e também quanto ao uso dos medicamentos necessários para a intubação. Tem todo um protocolo chamado de sequência rápida de intubação e uma série de medicamentos que podem ser utilizados para analgesia, sedação e o relaxamento muscular para que a intubação ocorra da maneira mais segura para os pacientes, para os profissionais. E tem uma lista de drogas de primeira escolha, segunda escolha e terceira escolha, da melhor maneira possível para que esse paciente seja atendido com maior segurança. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 a 15% das pessoas que contraem o coronavírus necessitam de internação em terapia intensiva devido ao agravamento do quadro. O objetivo é orientar os profissionais e direcionar o atendimento conforme a realidade de cada unidade de saúde. É fundamental nos pacientes que estão com insuficiência respiratória aguda e devemos passar informações adequadas para os profissionais de saúde para que não tenhamos problemas com esse procedimento. Sabemos que pacientes podem morrer na hora da intubação orotraqueal e é necessário que se padronize essa conduta.